Eu poderia ser uma adolescente normal, se não tivesse uma família formada por 11 pessoas. Eu deveria ter sido uma criança normal, se não fosse as responsabilidades que eu cumpria. Eu deveria gostar do que faço, se não fosse obrigada a fazer. Eu deveria frequentar ambientes de lazer, se não tivesse que trabalhar. Eu deveria reclamar quando dizem algo que não gostam, se não tivesse inspiração para descrever cada situação. Eu poderia reivindicar quando sou julgada injustamente, mas calmo e a humildade prevalece. Eu deveria ter uma próxima impressão da vida, se não fosse a paixão que tenho pela arte de viver. Você estava falando do que acontece na escola, às vezes, contigo? Não, às vezes as professoras mandam fazer redação, esse tipo de coisa. E eu faço, só que na maioria das vezes eles não consideram, porque acho que não foi de minha autoria, não foi o que fiz. Não, não dão nota boa, porque eles acham que eu peguei por algum lugar, peguei por algum ator, alguma coisa parecida. Mas eles nunca acreditaram que foi o que fiz. Traz isso tudo pra mim, senão eu vou buscar que é meu pro direito. Sou a juventude do morro do asfalto, principalmente lá do gueto. Traz isso tudo pra mim, senão eu vou buscar que é meu pro direito. Sou a juventude do morro do asfalto, principalmente lá do gueto. E agora estudando, os moleques se formando. Dá uma atenção que você vai ver, a juventude mudando. Vários lutou criadores de arte, empregos dignos de verdade. Fala que é de outro país, que aprendeu inglês, fica até que sotaque. Professora não a reprova, dá uma atenção da hora. Porque aí você vai ver, vai virar criadora de moda. Com a educação renovada, vários dicas da matemática. Futuro desse país vai ser com a sabedoria e a palavra. A sociedade me ensinou a me acomodar com a situação. Mas eu quero a educação, por favor, vai de ter um bilhão. Traz isso tudo pra mim, senão eu vou buscar que é meu pro direito. Onde vem tudo do morro do asfalto, principalmente lá do gueto. Traz isso tudo pra mim, senão eu vou buscar que é meu pro direito. Onde vem tudo do morro do asfalto, principalmente lá do gueto. Esse é o objetivo da educação. Esse é o objetivo. Criar alegria de pensar. E agora estudando, os moleques se formando. Dá uma atenção que você vai ver, a juventude mudando. Vários lutou criadores de arte, empregos dignos de verdade. Fala que é de outro país que aprendeu inglês, fica até que sotaque. Professora não a reprova, dá uma atenção da hora. Porque aí você vai ver, vai virar criadora de moda. Com a educação renovada, vários dicas da matemática. Futuro desse país vai ser com a sabedoria e a palavra. A sociedade me ensinou a me acomodar com a situação. Mas eu quero a educação, por favor. Vai de 10 bilhões. O Brasil vive de reformas na educação. Quando o que deveria ser feito é uma revolução na educação. Mas o candidato a presidente, que apresentou a educação como prioridade absoluta, teve 2,5% de votos. Parece que o Brasil não quer educação. Porque a educação liberta. Quem tem educação é menos enganado por populistas e demacobos. A educação converte pessoas em cidadãos. Investimento maior em educação é gasto menor em saúde e segurança. E educação sem qualidade é só um arremedo improdutivo. Traz isso tudo pra mim, senão eu vou buscar que é meu pro direito. Hoje vem tudo do morro, do asfalto, principalmente lá do gueto. Traz isso tudo pra mim, senão eu vou buscar que é meu pro direito. Hoje vem tudo do morro, do asfalto, principalmente lá do gueto. Só através do condicimento o homem é despreta. Hoje vem tudo do morro, do asfalto, principalmente lá do gueto.